Deixe suas pernas mais bonitas naturalmente. Para prevenir problemas nas pernas, é importante fazer exercícios cardiovasculares pelo menos três vezes por semana. O óleo de bétula é um anticelulite natural e tem propriedades de drenagem incríveis. As pernas são, basicamente, uma das partes mais atrativas da mulher, porém também requerem os cuidados adequados, com tratamentos naturais para os problemas mais habituais, não apenas por uma questão de estética, mas também por uma questão de saúde. Celulite, estrias, flacidez, sobrepeso, varizes, etc. Assim, nesse artigo compartilharemos os melhores remédios naturais para combater esses problemas e exibir pernas mais bonitas, firmes e tomificadas. Dicas gerais para deixar as pernas mais bonitas Primeiramente, daremos dicas gerais que ajudarão a prevenir os problemas mais gerais, pelo quais essa parte do corpo passa. Essas dicas também te ajudarão a melhorar sua saúde. O mais importante é começar pela alimentação. Evite manter as gorduras prejudiciais em sua alimentação. Gorduras trans, frituras, confeitaria, comida do tipo fast food, lácteos com alto teor de gordura, etc. Limite o consumo de açúcar branco e sal refinado. Não abuse das farinhas refinadas. Evite o consumo de álcool. Exercício semanal É importante praticar exercícios diariamente, mas se não for possível, tente pelo menos três vezes por semana. Assim, os melhores exercícios para as pernas são Caminhar, correr, subir e descer escadas. Desnatação e yoga, tai chi, ciclismo Celulite A celulite é um dos problemas mais habituais, e costuma aparecer nas coxas, panturrilhas, em cima dos joelhos, e nos glúteos. Com o tempo, pode piorar se não for tratada, por isso é conveniente tomar medidas o mais rápido possível. Além de seguir as dicas de alimentação e exercício, também é recomendável aplicar, topicamente, algum produto anti-celulite nas pernas, se possível natural. Podemos usar, por exemplo, o óleo de bétula, com incríveis propriedades anti-celulíticas e capacidade de drenar. Faça diariamente uma massagem de cinco minutos com o óleo, sempre em sentido ascendente, combinando movimentos retos, e em círculos. Estrias nas pernas As estrias aparecem quando sofremos uma mudança brusca de peso, e nossa pele não tem elasticidade suficiente para suportá-la. Podem ser prevenidas quando passamos por essa mudança de peso, por exemplo, devido a uma dieta, ou em situações de gravidez, e inclusive podemos eliminá-las se forem recentes. Para isso, é preciso nutrir profundamente a pele. Essa nutrição pode ser alcançada ao massagear a pele com um desses quatro produtos naturais. Óleo de amêndoas Manteiga de karité Óleo de argã Óleo de rosa mosqueta Esses óleos podem ser aplicados ao ir sair do banho, antes de se secar. Esse é um momento, em que os poros estão mais abertos, e absorvem melhor esses produtos. Depois basta deixar que a pele seque naturalmente. Varizes As varizes são um sintoma da má circulação nas pernas. Assim, é possível seguir algumas das dicas, que daremos agora para preveni-las, e tratá-las. Aplique vinagre de alecrim para refrescar, aliviar e melhorar a circulação. Coloque diariamente as pernas em posição vertical durante pelo menos 15 minutos. Para isso, deite no chão, na cama ou no sofá e coloque as pernas no alto, se possível com os glúteos tocando a parada, e as pernas totalmente verticais, criando um ângulo reto com o nosso corpo. Tome diariamente infusões de centela asiática, gimp e gubiloba ou videira. Combata a flacidez e deixe as pernas mais bonitas naturalmente. A flacidez pode ser consequência da idade, da falta de exercício e tomificação. Para preveni-la, a chave é, principalmente, exercitar-se, não apenas com exercícios cardiovasculares, como também realizando-os de tomificação. Além disso, existe outra forma de dar firmeza às pernas, e para isso precisamos apenas de água. Para nos beneficiarmos dos efeitos positivos da hidroterapia, termine sempre o banho com água fria. Caminhe, se possível, na beira de rios ou praias. Primeiramente, prepare dois recipientes, um com água muito fria e outro com água quente. Em seguida, coloque as pernas no recipiente com água quente e depois no com água fria e vá alternando. Por fim, termine sempre com a água quente. Evite o sobrepeso para embelezar as pernas naturalmente. O sobrepeso, que afeta diferentes partes do corpo, deve ser combatido principalmente a partir de dentro, com alimentação, e de fora, com exercícios, já que não existem remédios milagrosos, para eliminar o excesso de gordura. Além disso, existem alguns alimentos que nos ajudaram a perder pós o mais rápido. Óleo de coco, alga, espirulina, limão, fucos, chá, gengibre, salsão, abacaxi e melancia. Imagens oferecidas por Chavita Leda, Ponte 1112Y, Matiçabo 17. Imagens oferecidas por Chavita Leda, Ponte 1112Y, Matiçabo 17. Imagens oferecidas por Chavita Leda, Ponte 1112Y, Matiçabo 17. Imagens oferecidas por Chavita Leda, Ponte 1112Y, Matiçabo 17. Imagens oferecidas por Chavita Leda, Ponte 1112Y, Matiçabo 17. Imagens oferecidas por Chavita Leda, Ponte 1112Y, Matiçabo 17. Obrigado.